Senhoras e senhores, boa tarde. Isto é assim, a MDM e a Frelimo, ou o MDM, o Movimento Democrático, bem, não significa Madjubas Democráticos de Moçambique, também não significa Medos Democráticos de Moçambique, não. Com a Frelimo, a MDM e a Frelimo, estão numa de desafio. Como se a MDM fosse um partido, os membros da Frelimo, que estão dessatisfeitos com o trabalho do senhor presidente Armando Emílio de Abusa. E é aí que a política fica um bocadinho estranha, está a ver? Porque senão estava até animado. Até está. Agora, Obrigada, excelências. Era só uma remarcaçãozita. Obrigada. Obrigada. Obrigada.